Você com certeza, o usuário de Google Chrome, já se deparou com aquele problema chato Fica várias notificações, você tem que ficar fechando abas aqui no canto toda hora Hoje eu vou estar ensinando vocês de uma forma rápida e simples como solucionar isso Estamos aqui na versão de PC, lembrando que esse é o tutorial atualizado Pois o Google Chrome atualizou aí, então agora ficou um pouco mais difícil do pessoal conseguir achar a aba de notificações para desativar Tá, na versão de PC, clicamos aqui nesses três pontinhos, vamos direto para configurações Clicamos aqui neste canto, vamos aqui até avançado, clicamos em privacidade e segurança, vai abrir essa parte aqui Daí, aqui vai ter esse monte de letreiro chato, a gente vem direto para cá Configuração de conteúdo, e aqui já está as notificações, na verdade é aqui ó Daí você clica aqui, tá, você pode deixar essa opção marcada, perguntar antes de enviar Só que tem muita gente que tipo, tá mexendo, eu, por exemplo, quando eu tô navegando, eu nem me importo muito com o que eu tô fazendo E a maioria do pessoal, dos usuários que querem ser rápidos aí, sem perder muito tempo, faz a mesma coisa Daí, mesmo que tá marcado aqui, perguntar antes de enviar, daí você pega e vai colocar aqui sim Mas agora a solução, tem aqui ó, os bloqueados e permitir Esse daqui são os sites que tá aparecendo a notificação, que você permitiu Daí, o que você faz? Basta você desmarcar todos que você quer, clica aqui nesses três pontinhos de novo E clica em remover, pronto, daí vai fazendo isso, vai removendo Se tem algum que você quer aí, daí você pode deixar marcado Mas, os outros chatos aí, você remove tudo, beleza? Agora, se você usa um smartphone ou tablet com sistema operacional Android Também dá pra você desativar por lá, tá? O que você faz? Vamos passar pra lá Você entra aí no seu Google Chrome, na página inicial, clica naqueles três pontinhos que vai ter aí em cima Depois clica em configurações Configurações do site E as notificações já vão estar logo ali embaixo pra você desativar, beleza? Também dá pra você deixar marcado de perguntar antes de você receber Aí, basta você desmarcar a opção e pronto Mesma coisa Então, vídeo de hoje foi esse Eu espero que tenham gostado Se gostou, dá aquele like aí Nos vemos em um próximo vídeo Abraços Até a próxima Valeu e fui!